Que história é essa de que você e o Felipe não tem um umbigo? Ah, isso é intriga da oposição. É mentira? Quer ver meu umbigo? Você tem um umbigo? Lógico que eu tenho. Não, porque na internet ficaram falando que a Kreti não tem um umbigo. Ah, o povo não sabe o que falar. Olha aqui, olha aqui meu umbigo. Eita lá. Aqui, olha aqui. Aqui, olha aqui. Aqui, olha aqui, tem um umbigo sim. Olha aqui, olha aqui. E tem uma borboleta aí. Essa internet fica falando que ela e o Felipe não tem umbigo, você acha? Tem umbigo sim. É, mostra o seu. Mostra o seu agora, Zé Lino. O Felipe vai inventar isso de nós. Só faltava isso. Eu fiz uma binoplastia em 2000. Como que eu não tenho? Subiu. Olha lá, cara. Subiu. O umbigo dele subiu. O povo fala demais. Eu acho que ele mandou fazer esse furo esses dias, porque eu não tinha. Felipe não liga. O que ele mandou fazer? Eu não sou por esses dias. E sempre tem que ir na oposição.